Fala pessoal, eu sou o Hugo Moreira e estou aqui para dar uma dica para vocês. Muitas vezes nós fazemos um SPED, por exemplo o SPED Contribuições, o SPED Fiscal, ECD, ECEF, nós acabamos formatando o computador e perdendo os arquivos de transmissão. E aí, e agora? Como recuperar? Até porque, por exemplo, para fazer a ECEF, nós precisamos recuperar a ECD. E aí? Então pessoal, eu vou dar uma dica para vocês. Podem ficar tranquilos, não precisam se desesperar. Vocês podem entrar no Google e vocês digitam assim, Receita Net BX. E aí, vocês podem fazer o download desse programa, Receita Net BX. Após vocês executarem o download, vai abrir aqui o programa do Receita Net. E esse programa é muito fácil de mexer. Tem aqui duas opções, a opção de pesquisa e a opção de acompanhamento. E aqui embaixo tem a parte de tutorial também. Então, eu vou, por exemplo, solicitar um arquivo. Primeiro eu vou selecionar aqui, vou dizer aqui que é um SPED Contribuições. Vou selecionar aqui o tipo de arquivo, escrituração, e o tipo de pesquisa. Vou colocar aqui, vai ser o período da escrituração. E eu coloco aqui o início de 1 do 3 de 2021 até 31 do 3 de 2021. E agora eu peço para pesquisar. Pronto! Aqui está o meu arquivo, que foi entregue. Então, a Receita já me apresentou. Inclusive, com o número de recibo. Eu vou clicar aqui e vou pedir para solicitar, para eles me enviarem esse arquivo. Está aqui, registrado com sucesso. E agora, eu vou aqui na parte de acompanhamento. Está aqui, pessoal. Disponível para baixar. Agora, é só eu baixar o arquivo. Imagino que vai salvar a vida de muitas pessoas. Então, se vocês gostaram desse vídeo, curtam, comentem e compartilhem. Um grande abraço e até a próxima!